Música Em 1955, a cidade de Bauru, localizada no coração do estado de São Paulo, ingressou na história do futebol brasileiro. Música Foi naquele município, localizado a 345 quilômetros da capital, que um garoto nascido na mineira Três Corações, partiu para a conquista do mundo. Música Pelé já era o rei do futebol mundial, quando um outro menino começou a chamar a atenção dos moradores da pequena cidade, pela facilidade com que tratava a bola. Esse herdeiro prodígio também se destacava pela habilidade em comum. O pequeno Tonho, alvo das preocupações do seu Arthur e de Dona Rosa, era também o terror dos moleques desajeitados, que tentavam em vão conter seu talento. Música Mas ao contrário do que temiam seus pais, o físico Franzino não era problema para o caçula da família Ferreira. Tonho aprendeu ainda cedo as malícias do futebol jogado na várzea de Bauru. O campinho de seu Sabino é uma testemunha das estripulias que o indiabrado Tonho realizava com a bola nos pés. Música Ele era experto à beça, eu como jogava na defesa, para marcar esse moleque, era difícil. A gente trabalhou junto numa oficina, oficina mecânica, né? E, inclusive, jogava, trabalhava eu, Toninho e o Tezinho, que era o lateral esquerdo do Paulistinha, que foi o sucessor do caçula, né? E a gente brincava, era uma descontração total, trabalhava na oficina do Alemão, que era o dono do time, e depois do trabalho a gente ia treinar. E o Toninho, já com 14 anos, já despontava como um jogador extraordinário, pela idade dele. O time do Paulista era bom, mas ele se destacava. Destacava, sempre foi artilheiro, sempre... A gente tinha aquela total confiança que já entrava em campo, sabendo que Toninho ia fazer, não sabia quanto, como é que ele fazia, fazia. Música Naquela época tinha muito caminhão, tanque, estrada, tudo de terra, então quebrava muito o molejo dos caminhões. E eu, Toninho e o Tezinho, o nosso trabalho era desapertar os grampos do molejo, do caminhão. E o Toninho sonhava com bola, ele só estava pensando na hora de sair dali para ir treinar. E sempre na hora de desapertar a porca, ele apertava em vez de desapertar. A gente falava, Toninho, o negócio do seu é bola, viu? Caminhão, acho que não dá, não. Música O Toninho, ele teve uma infância felicíssima, né? Ele teve uma infância sadia, porque ele fazia o que ele queria. Primeiro, escola, se você não segurasse um pouco, então ele não gostava de ir na escola, então ele não... Se eu não me engano, nem sei se ele tirou o diploma do primário, né? Agora, o problema dele era a bola. Qualquer rodinha que tivesse bola, mesmo que ele não jogasse, ele estava presente. Seu voto, foi o senhor que ensinou Toninho a jogar bola? Foi. Não só ele, como todos. Tem ele, Oswaldo, Oswaldo jogou no São Paulo também, no tempo do Fiola. Só que ele era meio disciplinado, logo mandaram ele dormir também. Então, o Toninho foi o seu melhor aluno? Toninho foi. Toninho foi, meu melhor aluno. Música Fora dos campos, o mais novo entre os nove filhos de seu Arthur, não tinha a mesma descontração. O espírito introvertido, típico dos garotos caipiras da época, era uma espécie de marca pessoal. Ele era tímido, não só na parte profissional, da atividade, né? Que ele foi abençoado, não tirou aquele bom proveito que devia, né? Prática de futebol. Mas ele era tímido pra qualquer coisa. Pra comer, pra sentar numa mesa e tomar uma refeição, pra namorar. Eu até achei estranho, né? Uma atitude dessa dele, começar a namorar, coisa que ele não fazia, que ele tinha vergonha de conversar com a mulher, né? E depois começou a namorar e deu fogo. Música No quarto batalhão de caçadores, até eu tentei um contato com o Canova. Canova Filho, porque o Canova Pai era o capitão na época do quarto batalhão de caçadores. E o Canova Filho, Alexandre, era garoto com ele e participava dos jogos de futebol de salão dentro do quarto batalhão, né? E o Toyo entrava, tinha um acesso na... Então o Toyo nem parava em casa, se ele queria se esconder dele, ele ficasse em casa. Ah, você sabe que isso aí era uma lembrança gostosa. Era gostoso jogar no campo do quartel lá. E no Murumbi também. Principalmente quando Palmeiras, Corinthians, campo cheio. Música Enquanto a torcida brasileira comemorava, a distante Bauru, no interior de São Paulo, assistiu o surgimento de um novo fenômeno. O Toyo, do bate-bola sem compromisso das ruas de Vila Montlevar, dava lugar ao meia-direita Toninho, e tinha no Noroeste a oportunidade de provar que o futebol não era para ele apenas uma alegre diversão. Música Comecei com 15 anos, e por sinal, a família, ninguém queria deixar jogar, porque eu era molequinho. E nessa época, eu nem calça comprida tinha. Mas aí, no horário, eu dei um banho de loja e eu comecei, graças a Deus, e como você disse, pelos times que eu passei, graças a Deus, fui sempre titular. E nessa época, era o João Avilino, treinador. Então esse me deu uma força, um popular de 71. E depois disso aí, depois das três primeiras, aí a máquina engrenou e foi embora. O Antônio era diferente. Eu fazia o que queria com a borda. Qual é a principal virtude do Antônio Guerreiro? A virtude dele? Dentro de campo, né? É o pique e o toque de borda. Música O Antônio tinha uma virtude que, inclusive, hoje não se vê mais no futebol. Era aquele atleta que sabia jogar muito bem dentro da área. Ele dentro da área era fabuloso. Inclusive, não sei se talvez, porque ele praticava futebol de salão também, na época, né? Aqui em Bauru. E, então, era muito fácil. Ele se mexia bem, aparecia nos vazios. E era um jogador que facilitava muito as coisas para quem vinha de trás. Música Ele já mostrava. Ele sempre mostrou um excelente futebol. Mas, naquele tempo, dificilmente um garoto tinha oportunidade. Os técnicos, a maioria dos técnicos, era um jogador experiente. E, de preferência, forte fisicamente. Mas, quando o Antônio estreou no Noroeste, se não me engano, contra o 15 de Piracicaba, ele entrou, não saiu mais. Ele fez uma série de amistosos, inclusive, com a gente participando, em Taubaté, contra o Corinthians, e uma série de jogos. E, depois, nunca mais saiu, saindo daqui para o Santos e para o Estrelato. Música Quando eu cheguei aqui, que eu vim da Portuguesa de Esportes, e, logo no início, nós fomos apresentados a eles, e tinham cinco jogadores de Bauru. Inclusive, tem uma passagem muito boa nesse sentido, né? Que tinha um treinador, não vou citar o nome, né? Ele é conhecidíssimo. E ele, dos cinco jogadores de Bauru, ele falou para mim que o único que não ia dar nada era o Toninho Guerreiro, né? Música O doutor Nilton Ribeiro, médico, foi vice-presidente do Noroeste, levou o Toninho para o Norusca, né? Para ele ser preparado e ser lançado, dois, três anos depois, ele era garoto, 16, 17 anos, só que o Toninho entrou arrebentando a boca do balão, em 60 tirou o lugar do Leal, do Maneca, um jogador de nome, que ia vindo do 15 de Piracicaba. Aí ele acabou sendo o artilheiro do campeonato do Noroeste, do campeonato paulista de 60. Foi a melhor colocação que o Noroeste já obteve. Quarto lugar, foi na frente de São Paulo. O São Paulo estava interessado em construir o Morumbi, então o país foi o Santos campeão, o Palmeiras vice, o Índia de Portuguesa, o Noroeste foi em quarto, e o Toninho entrando quase no fim do primeiro turno. Ainda assim, foi o artilheiro do Noroeste. Em pouco tempo, o futebol de Toninho ficou grande demais para o Noroeste. Todos os jogos do Noroeste eu compareci no estádio para ver o meu clube do coração jogar, enfrentando os grandes times, né? Na época, a lei do acesso não tinha essa divisão. O Noroeste estava na divisão especial, então vinha o Santos jogar em Bauru, vinha o Corinthians, o Palmeiras, e a gente estava presente em todos esses jogos. e via a presença do Toninho, que me despontava entre todos os craques do Noroeste, como sendo assim, vamos dizer assim, não vamos fazer uma comparação, mas o Pelé é branco, né? Para mim era o Toninho, como centroavante do Noroeste. E eu tinha esperança que um dia até ele pudesse jogar no meu time de coração em São Paulo, que era o Corinthians. Frustrando o sonho do corintiano Luciano, o futebol levou Toninho para bem distante de Parque São Jorge. Assim como fez com Pelé, a bola desviou para o litoral o destino do filho caçula de seu Arthur e Dona Rosa Ferreira. A sua transferência para o Santos, como foi? Foi em 62. Antes era para ter vindo para o Corinthians, mas teve um jogo, já estava vendido por 7 milhões de cruzeiros naquela época. E teve um jogo de seleção paulista e carioca no Pacaembu. Eu lembro da linha. Jogou Julinho, Benê, Vavá, Pelé e Pepe. Terminou o primeiro tempo 2x2. Aí me botaram. O Lula era o treinador da seleção paulista. E eu fiz os outros dois, ganhamos de 4x2. Aí meu passe valeu mais. Aí o Santos foi lá e comprou por 10. Eu soube que vários clubes estavam interessados na contratação do Toninho. E eu como noroestino, conselheiro do esporte com o Noroeste e também torcedor do Corinthians, eu já me antecipei e fiz uma noite um telefonema para a casa do Vicente Matheus. Ele não estava na casa dele, disse que estava na casa do irmão do Isidoro. Aí consegui localizar o telefone e ele me atendeu, assim de maneira muito gentil, inclusive. E eu me identifiquei. O senhor Vicente Matheus, aqui é Luciano Dias Pires, o senhor jornalista, historiador noroestino e corintiano. Eu queria, se o senhor me permitiu, peço permissão para apresentar uma sugestão. O senhor precisa contratar o Toninho do Noroeste. É um grande centroavante. Ele está jogando demais aqui no Noroeste. Vai despontar para a seleção brasileira ainda. É um artilheiro nato. E o Vicente Matheus, com aquela maneira característica dele, não, eu não quero o Toninho. Eu já tenho o Frávio, o centroavante, o Gaúcho. Eu estou interessado no ponto esquerdo do Noroeste, o Gelson. O Gelson teve uma passagem rápida lá. Ficou acho que um ano com o ponto esquerdo. Parece que não aprovou. Depois jogou no Juvenso. E pouco tempo depois ele desapareceu. Se dependesse dos moradores de Bauru, o dia 1º de agosto, deveria ser reverenciado como data especial. Foi no 1º de agosto de 1962 que o filho mais ilustre da cidade sem limites começou a escrever uma das páginas mais bonitas da história do Santos Futebol Clube. Mas antes de se consagrar com a camisa do alvinegro de Vila Belmiro, Toninho teve que amargar uma espera que para o time do Matuto do interior parecia secular. Como jogador no Santos, ele não era um titular absoluto. Então, isso normalmente retrai a pessoa. E quando viu Toninho Guerreiro pela primeira vez, eu achei até uma esquisitice. Pelo jeito dele se mexer, pelo seu tipo físico, o cara de caboclão, caboclão lutador, valente. Ele tinha uma corrida diferente, jogava de braços abertos, mas ele demonstrava muito apetite, vontade de vencer. E um caminho fácil na busca do gol. Facilidade para encontrar esse caminho, facilidade para fazer gols. E ele nunca se importou com a fama do Pelé, com a grandeza técnica do time do Santos. Ele sempre mostrava o seu jogo. Por esta razão, ele fez tanto sucesso e principalmente por ser um caboclão de verdade, um valente de verdade, também com alma imensa e com muita sensibilidade e vontade de vencer na busca do seu grande objetivo, ele fez tanto sucesso jogando pelo Santos. O Toninho sentiu a dificuldade que todo jogador, como eu também senti quando saí do Juventus e vim para o Santos. Você sai de um clube que essencialmente disputa o campeonato para você permanecer no campeonato, para permanecer naquela divisão e não cair. De repente você se vê dentro de um clube que vem com um passado terrível, um passado tremendo, cheio de títulos mundiais, jogando com os maiores jogadores, considerado o melhor time do mundo. Então você se sente, como ele se sentiu também, um pouco perdido no início. Sabe, você se sente meio assim, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Sabe, nesse monte de cobre, nesse monte de jogadores famosos e tal. Mas ao mesmo tempo, você percebe que é o grande passo que você dá no sentido de você chegar a uma seleção brasileira e finalmente você conseguir uma situação financeira melhor para um futuro, né? Então, nem se for deslumbrado, o jogador do time do Pelé era o maior time do mundo na época, né? Eu perguntaria para você, o Pelé é realmente um homem intocável, assim? Ele é realmente uma figura acima da condição humana? Como ele é vendido, como é a imagem dele? Eu não tenho nada para dizer contra ele. Para mim, ele foi sempre meu amigo, desde Bauru, de moleque. Depois eu fui para o Santos e enfrentei uma barra que não foi brincadeira, tinha Cotinho, Pagão e Almir. Agora o Negrão foi sempre gente fina. O incentivo do amigo de infância foi definitivo para que Toninho encontrasse seu espaço entre as estrelas do esquadrão mais temido do planeta. Foi jogando pela ponta direita que ele mostrou aos desconfiados torcedores do que era capaz. Eu e o Almir sentávamos no banco para treinar futebol. Aí surgiu uma chance de jogar de ponta. Durval, mas quando não tinha eu entrei de ponta. Aí depois nunca mais saí. Mas a convivência no Santos era excelente. Mas não tem nem o que dizer. Porque a gente estava muito mais juntos do que com a família. quando ele veio ele era matador centroavante só que ele era matador no Santos ponta direita. Ele não jogava de centroavante. Ele só jogava de centroavante quando não jogava o Cotinho quando não jogava o Pelé. Aí ele jogava no meio. Mas normalmente era de ponta direita. E aí pior ainda porque de ponta direita ele fazia gol. O Santos tinha a dupla Pelé e Cotinho que era a maior dupla do mundo. Que diziam que eram as duas metades da laranja que ninguém conseguia superar. E ele acabou jogando na ponta direita no Santos porque ele era um sujeito imprecedível. Nesse tempo que ele passou com entradas e saídas da equipe eu acho que ele evoluiu muito. O futebol dele cresceu muito. Então ele foi um jogador muito importante para o Santos. Ele não podia ficar de fora. O Toninho era um tipo do atacante que hoje quase você não vê. Ele dava carrinho no... O Toninho dava carrinho nos defensores. Defesa com ele não saía jogando facilmente. Porque o Toninho incomodava mesmo. Ele dava carrinho segurava pela camisa. Sabe? Ele saía do campo ele saía do campo praticamente quase que praticamente dizendo assim quase que morto. Porque o que ele tinha de disposição ele colocava em defesa das cores que ele vestia. O Toninho veio modificar um pouco a maneira do Santos jogar porque ele era um atacante essencialmente matador. Foi usando esse instinto de autêntico matador que Toninho ajudou o Santos a conquistar seu quarto título paulista daqueles inesquecíveis anos 60. Para o Santos foi apenas mais um entre tantos. Para Toninho teve um sabor especial. Foi o primeiro de uma série que estava apenas começando. A partir de 66 Toninho se tornou titular absoluto da camisa 9 Santista. Nesse mesmo ano o Santos realizou uma série de amistosos pela América e Europa. A temporada dos gramados estrangeiros rendeu milhares de dólares aos cofres do clube. Na volta da vitoriosa excursão Toninho trouxe muitos prêmios, prestígio e um apelido que se transformou no verdadeiro símbolo de sua carreira. Eu não sei quem depois deu esse apelido para ele de guerreiro mas com 14 anos eu posso testemunhar que ele era realmente um guerreiro. Toninho era aquela volúpia, né? Aquela vontade de vencer e conseguiu realmente vencer. É uma batalha muito grande ele o instinto de goleador sempre fazendo muitos gols e a bola passava perto da área realmente ele faturava ele fazia mesmo. Sabia o que queria o que ele queria era um gol. Você lembra quem deu esse apelido para ele? Não lembro talvez o Pepe sei Pepe gostava de apelidar não me lembro quem foi não mas foi bem colocado. Eu tenho a impressão que colocou esse apelido nele fui eu porque ele realmente era um guerreiro então não estava jogando pela excursão pelo México Guatemala o Santos não parava de viajar e eu comecei a chamá-lo no ônibus Tonino El Guerreiro Tonino El Guerreiro em castelhano e ele até apelava eu sei que depois o apelido pegou ele me chamava de Pocapena e eu não sei porquê eu fiz bastante mais que o César? menos bem mais que o César na televisão sim o César jogou só no Palmeiras eu joguei no Peixe isso eu fiz 7 anos no Santos em 66 e 68 ele fez mais gols que o Pelé inclusive pelas estatísticas no Santos em 376 jogos ele fez 287 gols no São Paulo fez 86 gols em 152 jogos então era um jogador que realmente funcionava dentro da área tinha muito sangue frio sabe ele não com a bola de andar ele não ficava nervoso de jeito nenhum mantinha o sangue frio sabia olhar para o goleiro ver onde tinha que meter a bola quer dizer um jogador nessas condições o jogo lá em Santos já estava quase no finalzinho do jogo e eu dei uma dividida com o Dias e machuquei a perna do Dias aí eu jura quero ver entra aqui olha lá para cá tá 4 você quer mais o que o Santos atravessou toda a década de 60 proporcionando os mais belos espetáculos que o torcedor pôde assistir uma dessas exibições de gala foi protagonizada no ano de 68 no místico gramado de Vila Belmiro e nós estávamos ganhando se não me engano de 2x0 não me acordo o placar aí me lançaram na ponta direita E eu tinha um espaço de campo pequeno, perto daquela bandeirinha do escanteio. Eu falei, bom, eu vou tentar, se não for agora. Mas não pensei, pensei em passar pelo meu marcador. E eu passei a bola por cima do beck e sem a bola cair no chão, eu centrei. E o Toninho, aquele negócio, não, voltamos a conversar, estava ali colocado. Eu centrei, ele deixou a bola vir à minha altura, ele deixou a bola passar e fez de calcanhar o gol. Quer dizer, isso não existe, na Vila Belmiro, cheia, certo? Teve uma repercussão muito grande. Para mim foi a coisa mais linda que eu já vi. E até hoje todo mundo fala no gol do Caneco, mas na verdade o gol não foi do Caneco, o gol foi do Toninho. E o Toninho fez o gol com desdém, com alta categoria, tocando de letra, de calcanhar. Foi uma, isso mostrava que ele era um jogador muito técnico também. Era daquele centroavante que você gosta de centrar para ele e você sabe que ele fazia o gol. Chamava o gol mesmo. Chamava o gol mesmo. Perdia. Porque se não estiver ali, não vai perder nunca. Não é verdade? Então ele estava ali sempre dentro da área. Perdia vários gols, perdia. Fazia vários gols, fazia também. Mas só perde quem está ali dentro da área. Não é verdade? Quando ele não chutava, batia no queixo e entrava. E não tinha medo de cara feia, não. As apresentações de Toninho com a camisa Santista impressionaram a todos. Mas em 69, elas conquistaram um admirador especial. João Saldanha era o homem responsável pelo time brasileiro que iria à Copa do México. Quando ele escalou suas feras, Toninho estava entre elas. Mas o que era para se transformar em motivo de orgulho, acabou se convertendo na maior frustração que Toninho teve em sua carreira. Toninho, mas nós falamos no início que você foi um homem injustiçado em termos de seleção brasileira. Você realmente foi injustiçado? Na sua época você merecia uma camisa amarela que não lhe deram essa camisa amarela? Por quê? Dudu, eu acho que o futebol me deu tantas glórias. Só faltou eu ir naquela de 70 que eu estava convocado. Mas aí não foi nem problema de treinador, do médico, foi problema do presidente da república. Ele queria o Dario de centroavante da seleção, quer dizer, o Dario de cor, eu branco. Quer dizer, a gente não parecia em nada, e nem em futebol, que naquela época eu jogava mais que ele. Eu tinha um companheiro na imprensa, chamava Sérgio de Oliveira, que era muito amigo do Lídio Toledo. E antes da Copa de 70 ele falou, olha, o Toninho não vai ser convocado. E era o auge do Toninho, o Toninho artilheiro, estava bem, estava enturmado no Santos. E eu falei, por quê? Ele falou, porque ele tem sinusite e a Copa vai ser no México, tem problema de altitude. Então o Lídio vai cortá-lo. E olha, ele me falou isso, eu trabalhava na Gazeta e dei esse furo, acho que com uns três meses de antecedência. E realmente chegou na época da convocação, ele não foi convocado, inclusive ficou magoadíssimo, a grande mágoa da vida dele foi essa, quer dizer, ele jamais aceitou essa justificativa do médico, né? Porque apesar, ele tinha início de sinusite, era uma coisa que dava para tocar fácil. Mas é aquele problema político também, porque... Foi por causa do Dario que ele foi cortado? Não, o Dario foi bem depois, né? Porque acontece o seguinte, os melhores times do Brasil na oportunidade eram o Santos e o Botafogo, né? E ele já teve aquele problema, quer dizer, ele já quebrava a dupla Pelé e Coutinho, tinha que jogar na ponta. Então, também tinha os jogadores do Flamengo, do Botafogo, que tinham que ir para a seleção, né? Então, foi isso que aconteceu, quer dizer, politicamente ele acabou sendo marginalizado, né? E foi uma injustiça, porque realmente ele era um grande jogador, um grande artilheiro. E ele sempre estava alegre, estava sempre feliz e nunca lamentou as coisas erradas, que não deram certo na vida dele. Agora, em relação à seleção brasileira, é claro, ele não poderia nunca ter partido do futebol e da vida sem ter disputado uma Copa do Mundo. Ele era muito mais jogador do que o Roberto Miranda. Eu acho que com o sinisito e tudo, ele tinha que ter ido na Copa de 70, né? Porque foram convocados outros jogadores de boa qualidade, mas o Toninho era melhor pela fase. O Toninho estava fazendo gol de tudo quanto era jeito, sabe? Então, essa foi uma grande frustração dele, não ter podido participar da Copa de 70. Você lembra como isso mexeu com a cabeça do Toninho na época? Não, mexeu. Ele andou pelo menos uns quatro a cinco meses, cabisbaixo e influenciou até na sua produção depois no Santos. Mas depois retomou ao seu lugar normal e voltou a jogar bem. Mas foi um baque que ele teve, porque ele contava pelos gols que ele fazia. Ele era artilheiro nato e seguramente iria brilhar na seleção. Então, ele ficou muito triste. A dor de Toninho pelo corte da seleção só foi compensada com uma milionária, mas inesperada, transferência do Santos para o São Paulo. O tricolor, que durante a construção do Morumbi amargou um jejum de 13 anos sem títulos, queria voltar ao topo do futebol paulista. No final de 69, os cofres são paulinos se abriram para patrocinar uma série de grandes contratações que transformariam o São Paulo no Santos dos anos 70. Eu lembro que naquele ano, 69, 70, o São Paulo contratou grandes jogadores, excelentes jogadores, Toninho no meio dele. E eu fiquei realizado, porque o Toninho vinha já como tricampeão pelo Santos, um excelente jogador. Então, depois eu senti um grande amigo. Então, a chegada do Toninho no Morumbi, para mim, foi espetacular. Eu vim para o São Paulo porque naquela época da seleção, em 69, o eliminatório, o Santos precisava vender alguém para pagar uma dívida do Parque Balneário. E o Santos quis vender o Carlos Alberto para o São Paulo. E na época, o Dr. Henrique não queria um becker, ele queria o centroavante. Então, vendeu e eu vim satisfeito. Foi uma época boa na minha carreira também no São Paulo. Porque no São Paulo, eu tornei mais eu Toninho Guerreiro. Porque no Santos, por mais que você fazia, e com justa razão, o Pelé levava 90% das honras. E com razão mesmo, que ele tinha o direito. Agora, no São Paulo, não. No São Paulo, eu já fui mais eu, mais o Toninho Guerreiro. Quer dizer, eu fazia, era eu mesmo, não era a ajuda do Pelé, não tinha isso. Foi a época que você ganhou mais dinheiro, talvez? Não. O Santos, na época, pagava mais. Paraná. Cruzebento sai, Toninho ajeita, gira de esquerda. Está aí, sensacional o primeiro gol. Toninho, em virada de esquerda, ajeitando perfeitamente a bola. São Paulo, 1 a 0, é o décimo primeiro gol de Toninho. O Guerreiro que chegou ao Morumbi era bem diferente do menino tímido, que um dia deixou as peladas das ruas de Bauru, para realizar o sonho de jogar no maior time de todos os tempos. Todos pensamos que talvez Toninho Guerreiro não iria ser o mesmo que era do Santos. Porque lá no Santos estava Dorval, Pelé, um monte de fantásticos jogadores. Então, nós pensávamos que não seriam o mesmo. Mas ele veio ao São Paulo e continua sendo o mesmo que o Toninho Guerreiro. Artilheiro do campeonato, um grande jogador. Talvez aí no São Paulo ele se completou como jogador, porque aí talvez não tinha os mesmos jogadores que tinha no Santos. Tinha alguns craques do lado dele. O São Paulo tinha Pedro Rocha, tinha o Terto, que já era consagrado, tinha o Furlan, entendeu? Não era um time. Tinha o Paraná, jogador de seleção brasileira, o Jurandir, jogador de seleção brasileira, o Sérgio Valentim. Quer dizer, era um time bom. Na realidade, ele, quando veio para o São Paulo, ele se completou como jogador, porque aí a gente viu como um artilheiro, um centroavante, não precisa ser aquele trombador, aquele cara que vende saúde, senão como um centroavante com inteligência, com habilidade, pode ser um grande jogador também. Toninho. Levando Toninho. Edson, Toninho, atenção, atenção, está aí o terceiro gol de Toninho para o São Paulo. Gerson, Pedro Rocha, Terto, Toninho e Paraná, uma linha de ataque digna dos melhores tempos do Santos de Pelé. Assim como o inesquecível esquadrão santista, o São Paulo de Toninho tinha a magia do gol e o dom das grandes conquistas. Em 71, o tricolor repetiu a dose conquistando o bicampeonato paulista. O guerreiro Toninho entrava para a história do paulistão como o único pentacampeão do torneio, 67, 68 e 69 pelo Santos, 70 e 71 defendendo o São Paulo. Você tem uma coisa que o Pelé não tem, né? Você é pentacampeão paulista, né? Três vezes no lugar e dois no outro. Três no Santos e dois em São Paulo. De 67 a 71. Eu acho que aqui em São Paulo ninguém tem. É pentacampeão paulista, né? É pentacampeão que a gente fala é direto, é ano após ano. E você é sempre artilheiro, né? Sempre artilheiro. Eu dei muita sorte, eu sempre peguei time bom para jogar. Zé Carlos, Paulo. Edson Toninho, boa bola, atenção. Tá aí o segundo gol. Toninho, São Paulo, 2 a 0 no Morumbi. Diante do Guarani de Campinas. Eu sempre disse, eu acho que o Toninho, junto com o Pagão, do Santos também, foram os melhores centros alunos que eu vi jogar dentro da área, sabe? O Toninho era, parecia lento, parecia. Mas sempre que a bola chegava no ataque, ele estava lá para conferir, normalmente ele conferia, né? Não chutava forte, não tinha um bom cabeceio, mas se posicionava bem na área. Fez grandes gols de cabeça, grandes gols fora da área, sabe? Era um jogador estranho, porque dava a impressão que ele não ia, mas ia. E como ia? Lançonária, Toninho Perigo, Sai Serras, atenção. Tá aí o segundo gol. Na época a gente recebia 4, 5 ingressos, cada atleta, né? Para dar para a família, tal, aquele negócio todo. Ele de repente aparecia com 20, 30, eu não sei como ele conseguia, né? E isso aconteceu um jogo, meia hora antes do jogo, e eu já não vejo esse cara, ele falou, vem aqui comigo, tá? Aí me trouxe aqui para fora, para levar um, jogar lá de cima, para um amigo dele, os convites, para o amigo dele entrar, sabe? Ele colocava em cordinha, ele mandava o ingresso lá para baixo, porque não dava para ir na portaria, né? Muita gente. Então ele ficava, geralmente, no segundo andar, para andar com uma cordinha, ele jogava. E os amigos dele lá de baixo pegavam os ingressos. Isso meia hora antes do jogo, sabe? Toninho Guerreiro já havia conquistado o coração dos torcedores do São Paulo quando sua vida pessoal começou a entrar em crise. Os dissabores acabaram comprometendo suas atuações dentro de campo. O alegre Guerreiro deu lugar a um Toninho amargurado que pouco a pouco foi perdendo o apetite voraz que tinha pelo gol. Virou um personagem da noite e se aliou a um parceiro devastador, o Alco. O casamento com a Dorothee, nos casos, na verdade, o casamento acaba até favorecendo. Mas a família entende que o casamento com a Dorothee foi o que desestruturou o Toninho na carreira, inclusive? O Bramontes, se foi ela que provocou esse problema, não sei, mas que foi o casamento, foi. Depois de um período de casamento, ele começou a exagerar na bebida e no cigarro. O Toninho teve duas fases, foi a fase dele como profissional, um profissional consciente daquilo que ele estava fazendo, dedicado, responsável, pai de família e tal. O que eu vi do Toninho em São Paulo eu já não gostei, porque quem conviveu muito tempo com ele sabe do que eu estou dizendo. Ele não estava legal, não estava bem, digo, de cabeça, sabe, ele não estava bem, bem centrado naquilo que ele queria. Nós chegamos a fazer uma série de jogos, jogamos bem uns dois anos no Milionários de São Paulo e a gente se encontrava, conversava muito. Ele que já não era muito de falar, nessa época, então, ele ficou muito mais para dentro. Você não conseguia tirar nada com ele e muito menos ajudá-lo. Ele, acredito eu, que foi um dos últimos bohemios ou grandes jogadores daquelas Barcias, de aqui de São Paulo, de Brasil, do interior, porque era um jogador que ele não gostava de treinar. A verdade é que treino físico não era com ele. Sempre lá no último da fila, arrastrando as pernas, não pondo muito ênfase no nosso trabalho físico. Mas ele gostava, assim, se você convidava para ele comer um churrasquinho, tomar uma cervejinha e jogar um futebolzinho à noite, ele era o primeiro em ir e se matava nesse jogo. Então ele gastava mais energia, mais físico nesse jogo que nos treinamentos, né? Enquanto ele fazia os gols, todo mundo aceitava os defeitos dele. Quer dizer, quando ele começou a parar, aí a coisa desandou, né? 3 de setembro de 1972. Toninho Guerreiro pisa no gramado do Pacaembu para disputar sua última decisão de um campeonato paulista. Naquele ano, o 0x0 deu o título ao Palmeiras. A Toninho Guerreiro restou apenas um único consolo, ter balançado as redes 17 vezes e ter terminado a competição mais uma vez com o martilheiro. Nem o título de artilheiro paulista conquistado pela terceira vez em 72 conseguiu devolver a Toninho a fúria de guerreiro adquirida ainda nos tempos de infância. Em 73, o São Paulo emprestou seu artilheiro para o Flamengo. A curta passagem pelo Rio serviu apenas para retardar o fim de uma carreira em franca decadência. Ele tinha que se apresentar na segunda-feira, ele enrolou, 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 foi aparecer lá na sexta-feira. Chegou lá, ele não se enturmava, o pessoal ia nos ensaios de escola de samba, ele não queria ir. No fim, ele ficou tão marginalizado que ele ia jogar bola no aterro do Flamengo. Ele não treinava no Flamengo, nem treinava. Quer dizer, e ele não queria mesmo saber do Flamengo. Depois do Flamengo, Toninho foi para o Mato Grosso até voltar para Bauru. No Noroeste, clube que o revelou no início da década de 60, Toninho foi apenas uma sombra do grande matador que aterrorizava defesas e humilhava os goleiros. Ele não se arrependia de nada, ele estava mais ou menos bem de vida, e deu para guardar e aplicar em coisas. E Toninho acabou comendo bem, amigo dos amigos dele, mas não estava ligando muito para a carreira já não. Em 74, pouco antes de encerrar a carreira, Toninho Guerreiro foi convidado para participar de um programa de TV. Lá conheceu a jornalista Agnes Roberta, com quem viveu durante 15 anos. Pessoalmente, eu conheci o Toninho em 1974, quando ele jogava showball. Eu fui a Record, e me pediram para substituir uma apresentadora, e tinha que fazer uma entrevista com o Toninho. E adorei bater papo com ele, ficamos lá, fazemos uma entrevista assim, o dia, a tarde toda, no programa desses femininos, que fica tarde. e daí eu costumo dizer que eu passei o resto da vida dele entrevistando, porque ele tinha sempre... Oi, e aí, onde é que você foi? O que você estava fazendo? Então eu continuei entrevistando o Toninho, de 74 até 90, quando ele morreu. Ele já tinha parado de jogar, mas ele contava muito, quando ele foi jogar no Mato Grosso, ele foi para o Operário, né? Então ele contava as histórias, que as moças passavam, e telefonavam, e saiam, passavam no... depois do treino. Então ele era danado, ele pulava a cerca mesmo, bonito. No final de carreira, alguns amigos chegaram a contar que o Toninho estava até bebendo demais. Esse foi o motivo, o real motivo, da morte do Toninho? Não, não. Não tem nada a ver. O Toninho gostava, assim, de tomar o seu chopinho, sua cervejinha. O Toninho adorava, porque a felicidade dele era estar no barzinho ou no balcão do... Podia ser botequinho mesmo, tomando cervejinha e contando casos. Porque ele vivia muito do passado, né? Ele vivia muito das glórias dele do passado. Ele era um... Ele era um homem, assim, magoado, amargurado, da parte profissional dele, de quando ele foi cortado da seleção. Quem foi o grande amigo do Toninho? Olha, ultimamente, nos últimos anos, o grande, maior amigo do Toninho foi o Rogério. Rogério Salto, dono de uma loja de amortecedores na Zona Oeste, foi um dos poucos amigos que continuaram fiéis, mesmo quando a fama e o dinheiro abandonaram o Toninho. O Toninho morreu. Dez dias depois, o Rogério também veio a falecer. O Rogério ficou sendo, assim, uma espécie de pai do Toninho. Ele adotou o Toninho. O Rogério era uma pessoa muito sensível, muito espiritualizado, e ele achava que o Toninho era uma pessoa, assim, enviada por Deus para trazer alegria. É pai de todo mundo, é amigo. Eu acho que você também conhece bem o Rogério. Mas ele não é só o Rogério, não. Aqui na firma também é uma família. Desde os dois donos, que é o Rogério e o Lineu, o Tutu, os empregados, é uma família só. A sua posição na firma, qual é, Toninho? Eu sou amigo dos donos, sou amigo dos empregados, eu sou gerente, eu sou relações públicas. Eu acho que foi um dos bons contratos que eu fiz. Esse aqui é para a vida toda? Esse aqui é para a vida toda. Esse aqui não tem rescisão de contrato, não tem data, não tem nada. É contrato em branco e vamos embora. No dia 26 de janeiro de 1990, o coração valente de Toninho parou de bater. O guerreiro perdia sua última e decisiva batalha. O Toninho era hipertenso. Já há algum tempo, ele vinha tomando certos cuidados, tomando remédio para a pressão alta. De vez em quando, a pressão dele subia bastante. Ele tinha dores de cabeça, próprias mesmo, desse problema de pressão. E o Toninho morreu de um derrame, um derrame violento. Ele era tão saudável que ele teve o derrame e o coração não parou de bater. Ele foi para a UTI, ficou nos aparelhos, respirando artificialmente. Ele já estava... O cérebro já tinha ido, não tinha mais jeito. Mas o coração continuava batendo. Ele levou... Demorou três dias. A gente ainda tinha esperança, quer dizer, a gente tinha esperança de um milagre. porque eu já sabia que o derrame tinha sido um derrame violento mesmo, total. Não tinha nenhuma chance de recuperação. Ele vai buscando mais espaço, avançando, avançando, jogando na frente, para Toninho Guerreiro. Dominou, ajeitou, dançou, tentando passar, passou pelo zagueiro. Está cara a cara com o goleiro. É o gol da sua vida, é o gol da saudade. Preparou, chutou, é fogo, é gol! Gol! Tominho Guerreiro, torcida brasileira. Fecham-se as cortinas e termina o espetáculo.